Seu uísque, suas regras. Você bebe como você quiser, o que você quiser. Todo mundo começa a sua jornada de uma forma diferente. É muito fácil você encontrar uma comunidade muito bem estabelecida e que todo mundo fala que a maneira certa de fazer é essa. E se você fizer diferente, você é o errado. Eu acho que o barato do uísque não é sobre isso. Eu acho que a coisa mais legal é compartilhar, é a comunidade, é falar as experiências. Você gosta mais de bourbon, você gosta mais de escocês? Por que isso? O que te atrai? O que não te atrai? Eu acho que essa conversa, essa relação humana, é que é o verdadeiro barato do uísque. Não é o álcool, não é ficar doidão, não é virar sommelier. É só você conseguir conversar com outras pessoas sobre uma coisa que você é apaixonado. Eu sempre tento me lembrar que as pessoas têm experiências diferentes com uísque. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, culturalmente. Também têm prioridades diferentes. Eu estou tentando estudar as uísques e gosto muito disso. Talvez o seu objetivo seja outro. E não tem por que a gente estar se comparando. O que a gente pode fazer é compartilhar as nossas experiências. Aí sim, eu acho legal. Acho que a gente tem sempre que se lembrar que o verdadeiro barato do uísque é compartilhar a experiência. E não estar certo. E essa é a verdade que os especialistas de uísque não querem que você saiba.